Olá, é o do futuro! Antes de qualquer coisa, quero lhe pedir desculpas Por eventuais cicatrizes e traumas que você venha ocasionalmente a herdar Eu juro que não é a intenção deixá-la cheia de sinais, presos e feridas mal curadas Eu tô vivendo muito! Estamos, porque você já mora em mim de alguma forma Você deve me adiar um pouco por saber que você é a consequência de tudo o que eu faço agora Mas também juro que tô dando o meu melhor É sério! Talvez não pareça, mas tenho me esforçado muito pra ser o melhor que posso E pra que você fique bem também Eu tenho feito algumas coisas importantes por nós Bom, como você já sabe, a eu do passado, que veio antes de mim Deixou uma herança de que eu preciso dar conta Algumas amizades que não merecem ficar Um amor mal resolvido Decisões importantes que precisam ser tomadas Escolhas inadiáveis Alguns medos que deveriam parar de existir Algumas dores que precisam de remédios Resumindo Tem sido uma tarefa exaustiva Eu quero arrumar tudo Consertar tudo o que precisa ser consertado Tudo isso pra você Pra nós Eu preciso me livrar de muita coisa que pesa o meu coração Pra que você fique de coração limpo e leve Eu preciso escolher as pessoas certas com quem conviver Pra que você não se contamine com as más energias Eu preciso entender e resolver alguns medos e traumas Pra que você viva mais tranquila Eu preciso redescobrir o amor próprio Pra que você não deixe ninguém te fazer de gato e sapato Eu preciso aprender a ter mais paciência Pra você não ser tão ansioso Eu preciso cuidar do meu corpo Pra que você tenha saúde Pra brincar com seus netos Eu preciso gastar menos água Fazer uma poupança Passar protetor solar Passar tudo, tudo, tudo Pra que você Não tenha tantas preocupações Aí nesse futuro em que você habita Por fim Me peço pra não me culpar tanto Tão pouco culpar eu que veio antes de mim Nós estávamos tentando fazer o melhor que podíamos Com a experiência e maturidade que tínhamos Você Espero Vai ter capacidade de olhar pra situações Com maturidade e serenidade Vai Saber olhar com carinho Pra cicatrizes e erros Talvez até Se orgulhar Das vezes que vieram antes Lembre-se de mim com carinho O que é o Elande? Ele é parecido com uma vaca E é o maior antílope do mundo No entanto Tem a resistência pra manter o trote Indefinidamente E pode pular cerca de 1,5 metros Tanto os machos quanto as fêmeas possuem um chifre em espiral Embora os chifres femininos sejam mais longos e finos Geralmente o fulvo torna-se cinza ou azulado E à medida em que envelhecem os animais mais velhos ficam quase pretos Um tufo de cabelo preto surge na barbela proeminente do macho A prega solta de pele que desce do pescoço Os machos também possuem uma esteira de pelos na testa Que crescem mais e mais densa A medida em que o animal envelhece Desafios O Elande experimentou um declínio populacional devido à caça Seu leite rico Sua carne saborosa E suas peles úteis Os tornaram animais de rancho populares E alvos de caça Sua carne é muito valorizada Principalmente entre os caçadores ilegais Porque cada animal fornece uma grande quantidade de carne O maior antílope do mundo Está se tornando amplamente domesticado Devido à sua alta produção de leite antibacteriano Nutritivo De longa vida Que tem a proteína e a gordura do leite Muito mais alta do que o leite de vaca No Zimbabue Na África do Sul E no Quênia No entanto Só uma tentativa de domesticar esses antílopes Teve sucesso Devido ao seu alto custo na suplementação alimentar Confinando-os à noite E pastoreando-os de dia Soluções Para proteger o Elandia É preciso desenvolver turismo de conservação A African Wildlife Foundation Reúne os investidores privados E as comunidades locais Para construir turismo de conservação Como The Sanctuary at Olantoli No Quênia O chalé fornece renda sustentável para as comunidades locais E uma área de conservação de 20 mil hectares É um ótimo lar para os Elandes E para outros animais selvagens Meu cartão É um pouco a contragosto o que lhe escrevo Não tendo feito há tanto tempo E isso por muitos motivos Até certo ponto Você se tornou estranho para mim E eu Talvez o seja para você mais do que você imagina Talvez Fosse melhor para nós dois Não continuarmos assim É possível que nem mesmo agora Eu lhe tivesse escrito Não fosse o fato De me sentir na obrigação Na necessidade de lhe escrever Não fosse o fato de você mesmo Me fazer sentir essa necessidade Sou bem eten que você tinha me enviado 50 francos Pois bem Eu os aceitei Certamente a contragosto Certamente com um sentimento bem melancólico Mas Estou numa espécie de beco sem saída de atoleira Como fazer de outro modo Que é portanto Para agradecer que lhe escreva Como talvez você já saiba Voltei à borinagem Meu pai me disse que seria melhor ficar pelas vizinhanças de eten Eu disse que não E acredito ter agido melhor assim Involuntariamente Tornei-me na família Uma espécie de Personagem impossível e suspeito Seja como for Alguém que não merece confiança A quem poderia eu ser útil de alguma maneira? É por isso Que antes de mais nada Sou levado a crer Seja vantajoso E melhor resolução a tomar E mais razoável Que eu vá embora Me mantenha uma distância conveniente Que Que eu faça como se Não existisse O que para os pássaros é a muda A época em que trocam de plumagem A diversidade ou o infortúnio Os tempos difíceis São para nós, seres humanos Podemos permanecer neste tempo de muda Podemos também deixá-lo Como que Renovados Mas De qualquer forma Isso não se faz E Em público É pouco divertido E por isto Convém Eclipsar Pois seja Agora Por mais que Reconquistar a confiança De toda uma família Talvez não Totalmente Desprovida De preconceitos E outras qualidades Igualmente honoráveis E elegantes Seja de uma dificuldade Mais ou menos desesperadora Eu ainda tenho algumas esperanças De que Pouco a pouco Lenta e seguramente A Cordial compreensão Será estabelecida com uns e outros Assim É que em primeiro lugar Eu gostaria muito De ver essa cordial compreensão Para não dizer mais Restabelecida entre meu pai e eu E gostaria Igualmente Que ela se restabelecesse Entre nós dois A cordial compreensão A cordial compreensão Vale mais Que mal Entendido Dom Quixote Achou que logo Ia encontrar E casar Com a amada Dulcinea E aceitou A prisão Sem Resistir E ainda Disse Que recompensaria O escudeiro Colocando o nome dele Em testamento Muito emocionado De joelhos O escudeiro Vejou as mãos Amarradas Do patrão Em sinal de agradecimento Dom Quixote Não lembrava De nenhum livro De cavalaria Com feiticeiros Levando cavaleiros Em uma carroça Em vez de voando E Sanjo Estranhava Algumas coisas Bem humanas Naqueles fantasmas Que conduziam os dois Mesmo assim Continuaram obedecendo Tudo Logo venderam A mulher A empregada A filha Vieram dizer Adeus Com lágrimas Fingidas Nos olhos Dom Quixote Consolou Aquela gente Explicou Que aquilo Tudo tinha Acontecido Porque ele Era um cavaleiro Muito importante E que não Ficassem Preocupados Porque com Coragem E virtude Ele iria Resolver Tudo Da melhor Maneira Era possível Caravana 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 Chegou Existindo Estava Causando As duas Uma tristeza Imensa E elas Repreenderam Mais uma vez Aquelas histórias De cavalaria Que de tanto Ler Deixou Dom Quixote Em estado De loucura O cavaleiro Foi recebido E tratado Pelo sobrinho E pelo empregado O padre Aconselhou Que elas Vigiassem Dom Quixote Para que ele Não voltasse A querer Sair Daquelas Aventuras Malucas Sanche Foi recebido Pela mulher Teresa Panza Que ficou feliz Não só de ver O marido E o jumento Mas também As moedas De ouro Que ele trazia Que ele tinha encontrado Abandonada Na Serra Morena O padre O barbeiro Eles Não visitaram Dom Quixote Por mais de um mês A sobrinha E o empregado Visitaram E trouxeram Comidas Que fizeram Bem para o coração Para a alma E para a saúde Do nosso cavaleiro Em algum tempo Elas avisaram Para os dois Bons amigos Que ele vinha Dando sinais De estar Ajuizado Como que tentando entender De onde eu venho Sinto na minha pele Vibrações Um átimo de calor Vindo de uma região central Que pulsa E bombeia o vermelho suco Que alimenta os meus órgãos Mais vitais Percebo nessas águas Sinais de reconhecimento Histórias da superfície Superfície Que respira E desconhece Minha milenária existência As águas contam histórias Quando elas se atritam Com a pele Seja de onde for Elas tentam me explicar A força natural Das coisas não ditas Mas sabidas Por todos Todos sabem de sua história Mesmo que não a reconheçam E aqueles que sabem De sua história Com certeza vão saber da minha A prova disso É a sensação Que vocês sentem Ao me ver aqui No espaço circundado Das águas abismais Essas águas Que me preservam viva Com a sua concentrada Quantidade de sal vital Me mantém estática No tempo E no espaço arrogante De todas as histórias Oficiais E preservadas Nas palavras De línguas ocidentais Minha história Por ser inconscientemente Sabida Diz muito Diz muito de todos E temos de reconhecer Que as histórias No fundo Fazem parte De um todo Impulsionado Por nós mesmos Seja através De pequenas atividades Realizadas Desde o nosso amanhecer Até nossos perturbadores Desprezos Pelo que aconteceu Com o outro Acreditem Com certeza Talvez Todos saibam Mais de mim Do que eu mesmo Aqui no fundo Tentam perceber A água Como um espelho Numa posição De ponto cego Na parede Aquela posição Que parece Não me espelhar Quem está na frente Mas no fundo Bem no fundo Sabemos que se trata De uma realidade Espelhada Esse espelho Também reflete Um passado Que lhes pertence Um passado Que construiremos Juntos Aqui e agora Eu na minha Solidão Abismal E vocês Na terra firme De convicções Mas lembrem-se A terra Pode parecer Menos firme Por conta Deste oceano Que me circunda Acreditem Ah Como vocês Não estão Aqui no fundo Do mar Irei me referir A vocês Como pedras Aqui e agora Vocês serão Pedras Pedras No fundo Do mar Pedras Chega o meu peito Finalmente O momento De dizer Eu tentei Todas as acomodações Possíveis Eu não posso Ser acusada De não ter tido Para contigo Boa vontade Carinho Eu não admito Se diga por aí A boca pequena Que a culpa Foi minha E que eu Não tive Compreensão Da realidade Os fatos São os fatos E contra eles Não podemos lutar Pode-se dizer Que não É verdade Não posso Eu dizer Que não devolteu Calou Uma das Melhores Horas Da minha Naquele tempo Que ainda Era espuma Todas as exigências De dinheiro Sem Nunca Ser modesta Mas eu não atribulava No meu orçamento Eu pude Monter de condescência Sem nunca Jamais Faltar Dos nossos Encontros Eu lembro Agora Desses Pontos Amoráveis Que eu Faço A minha Ternura Dos nossos Antigos Encontros Lá na esquina De Milo Peçanha Com a Rua do México Na Rua Senador Dantas No Copacabana Quando foi mesmo Que eu te encontrei Pela primeira vez Eu nem posso Precisá-lo Tantos anos Já se passaram Mas eu sei que foi a Mua primeira vez O amor que Infelizmente Por tua culpa Agora se Interrompe Há já uns dois que Desconfiam de ti E eu Eu fingia não notar Por pura Covardia Reciosa De causar Escândalo Mas tu já Estavas Pausa Dissimulada Aquela noite Na noite Costumbre Agora vejo que de nada vale Essa complacência Não Muita dor de cabeça Vejo que só tinha Ganhado Se eu veste Deixado Quando eu Desconfiei Já estavas Misturadas Amas companhias Já não se portavas Bem Ninguém Por ti Muitas vezes Perdeu a cabeça Por ti Eu quase fui Presa Por ti Eu cheguei a brigar Por ti Eu fiz Os piores Papéis Por ti Eu pedi Dinheiro Emprestado Por ti Eu perdi Noites De sono Por ti Prejudiquei A minha Saúde No entanto De que valer Tantos Sacrifícios Tereza a coragem De não admitir Que é falsa Poderia negar Que me levaria A uma situação Econômica Insustentável Hoje Só um insensato Deixaria de ver Que a gente não pode Mais continuar Mas tem um pouco De equilíbrio De amor próprio Se tu fosses Pelo menos Fiel Eu seria capaz De um esforço Imenso Mas assim como Estás não Mas assim não dá Porque nos restos É uma separação E de minha parte Deixa muita saudade Vocês conhecem o conto Dos três irmãos? Não? Então eu vou contar Era uma vez Três irmãos Que viajavam Numa estrada Deserta e tortuosa Ao anoitecer Depois de algum tempo Os irmãos Chegaram em um rio Fundo demais Para atravessar a pé E perigoso demais Para passar a nado Os irmãos Eram porém Exímimos Imagina Então eles Simplesmente Agitaram Suas varinhas E fizeram Aparecer uma ponte Sobre as águas Traiçoeiras Iam ao meio Da ponte Quando viram Um caminho Bloqueado Por um vulto Encapuzado Era a morte Então a morte Falou-lhes Estava zangada Por ter sido Roubada Em três Novas vítimas Porque o normal Era os viajantes Se afogarem No rio Mas a morte Era astuta Fingiu Felicitar Os três irmãos Pela sua magia E disse Que cada um Ganharia um prêmio Por ter sido Inteligente O bastante Para ele escapar Então O irmão mais velho Que era um homem Combativo Pediu a varinha Mais poderosa Do que todas As que existissem Uma varinha Que vencesse Sempre Todos os duelos Uma varinha Digna De um feiticeiro Que derrotara a morte Então a morte Atravessou a ponte Dirigiu-se A um velho salgueiro Na margem do rio Moldou uma varinha De um galho Da árvore E entregou Ao irmão mais velho Depois disso O segundo irmão Que era um homem Arrogante Resolveu Humilhar Ainda mais A morte E pediu Algo Com poder De restituir A vida Aos que ela Já tinha levado Então a morte Pegou uma pedra Da margem do rio E entregou Ao segundo irmão Dizendo que Aquela pedra Tinha o poder De ressuscitar Os mortos Depois a morte Perguntou ao terceiro E mais jovem Dos irmãos O que ele queria O irmão mais novo Que era mais humilde E também Mais sensato Do que os Outros irmãos Ele não confiava Aquela aventura Que eles tinham Vivido E admirando Todos os presentes Que a morte Tinha dado a eles Depois de um devido Tempo Os irmãos Se afastaram Seguindo Cada um O seu caminho O primeiro irmão Viajou Uma semana Ou mais E a chegar Numa vila Distante Ele procurou Um feiticeiro Com quem Ele tinha Desavenças Usando a Varinha De sabogueiro Como arma Ele não tinha Como deixar De vencer Aquele duel Deixando aquele Homem morto Estendido No chão O irmão mais velho Se dirigiu A uma estalagem Onde ele se gabou Em alto e bom som A poderosa Varinha Que arrancara Aquela morte E me deixara Invencível Na mesma noite Outro feiticeiro Se aproximou Silenciosamente Do irmão mais velho Enquanto ele Dormia Depois de beber O ladrão Levou a varinha E para sua cautela Cortou o pescoço Do irmão mais velho Assim A morte Levou O irmão mais velho Entretanto O segundo irmão Viajou para sua casa Onde ele vivia Sozinho Aí tomou a pedra Que tinha o poder De ressuscitar os mortos E girou a três vezes E girou a três vezes Na sua mão Para o seu espanto E satisfação A figura da mulher Com quem ele tivera A esperança De despousar Antes da sua morte Precoce Surgiu A morte De bom grado E como iguais Eles partiram Dessa vida Essa é a história Dos três irmãos Eu conheço bem Um feixe de contradições Foi essa última frase Da minha carta anterior E é a primeira Da de hoje Um feixe de contradições Você pode me explicar Com exatidão O que isso quer dizer O que é contradição Como todas as palavras Tem dois sentidos Contradição exterior E contradição interior O primeiro sentido É esse Não nos conformamos Com a opinião Dos outros Querer saber tudo melhor Querer ter a última palavra Enfim Qualidades desagradáveis Qualidades desagradáveis Que você já conhece Suficientemente O segundo Qualidades que também tenho Que ninguém conhece Que são meus segredos Que são meus segredos Eu já lhe contei uma vez Que não tenho só uma alma Mas sim Profunda Essa alma boa da Anne Ninguém conhece Não é verdade E é por isso Que tão poucas pessoas Gostam de mim Eu sei que vem em mim Um palhaço divertido Para uma tarde Depois ficam cheios De mim por um mês No fim das contas Eu sou Como filme romântico Para a gente Cisuda Uma simples distração Um divertimento Alguma coisa Que se esquece de prece Não é exatamente má Mas também nada de especial Não me é agradável Contar isso Mas Por outro lado Porque eu não havia De contar Se é a pura verdade Esse meu lado superficial Tentará sempre Afastar o outro Mais profundo E alcançará Por isso A vitória Você não pode Fazer ideia Do quanto eu tenho Tentado repelir Espancar Ou esconder Essa Anne Que não passa Da metade Daquilo que se chama Anne Mas Não serve Para nada E eu sei bem O porquê Eu tenho medo Eu tenho medo De que todos Que me conhecem Tal como costumam ser Possam descobrir O outro lado O mais belo O melhor Eu tenho medo De que trocem de mim Que me achem ridícula E sentimental E não me levem A sério Eu estou Habituada A não ser tomada Sério Mas é justamente A Anne Mais fácil Que suporta É isso A mais profunda Não tem forças Para tanto Eu empurro Eu empurro Seu Não Não deixo de um carnaval Mas eu não sei Por que este Me transportou Para minha infância E faz quartas-feiras De cinza Nas ruas mortas Onde esvoaçavam Os despojos De serpentina e confete Uma outra beata Com o véu Cobrindo a cabeça E a igreja Atravessando a rua Tão extremamente vazia Que se segue ao carnaval Até que viesse O próximo ano Quando a festa Se aproximando Como explicar A agitação íntima Que me tomava Era como se Enfim o mundo Se abrisse em botão Que era em grande Rosa escarlate Como se as ruas E as praças Do Recife Enfim explicasse Para que tinham sido feitas Ai como se As vozes humanas Enfim Cantassem A capacidade de prazer Que era secreta em mim O carnaval Era meu Meu Na realidade Dele eu pouco participava Nunca tinha ido Ao baile infantil Nunca havia me fantasiado A compensação Deixava eu ficar Até umas 11 horas da noite A porta do pé Da escada Do sobrado Onde morávamos Ai olhando A vida Os outros se divertirem Ai duas coisas Preciosas Eu ganhava Então as economizava Numa avareza Para que durasse Uns 3 dias Era um Nossa perfume Em um saco de confete Ai tá se tornando Difícil lembrar Porque eu sinto Como eu ficaria Com o coração escuro Ao constatar Que mesmo me agregando Tão pouca felicidade Eu era de tal modo Tão sedenta Que quase nada Já me tornava Uma menina feliz Ai as máscaras Eu tinha um medo Mas era um medo Vital e necessário Porque ele ia de encontro Com a minha mais profunda Suspeita De que o rosto urbano Também fosse Uma espécie de máscara A porta do pé Da escada Se o máscarado falava Comigo Eu de súbito Entrava em contato Indispensável Com o meu mundo interior Que não era feito Só de doendos E príncipes Encantados Mas de pessoas E seus mistérios Pois até meu susto Com os mascarados Era essencial pra mim Não me fantasiavam Que em meio As preocupações Com a minha mãe doente Em casa Ninguém tinha tempo Pra carnaval de criança Mas eu pedia Pra uma das minhas irmãs Pra enrolar meus cabelos Lísos Tanto desgosto Me causavam Aí eu tinha então A vaidade De possuir os cabelos frisados Pelo menos Durante três dias No ano Ah, nesses três dias ainda Minha irmã cedia O meu sonho intenso De ser moça Eu mal podia esperar Pra sair de uma infância vulnerável Aí então Ela passava Um batom bem forte Na minha boca E ruge na minha face Nossa Eu me sentia Tão bonita Tão feminina Ai Eu saia da meninice Tô pronta Bora Apesar de pertencer A uma família Bem colocada Socialmente E de gozar De uma vida Confortável O jovem Cravo Vamos chamá-lo De Cravo Cravo Vivia a questionar O seu papel No mundo Incomodava a ideia De saber Que enquanto Poderia desfrutar Do melhor Que a vida Pudesse lidar Outros Levavam uma vida Muito dura E com muitas dificuldades Consigo mesmo Murmurava As coisas Precisam mudar Suspirou profundamente E não disse mais um Ai No outro dia Cravo se desfez De todas as suas riquezas E se tornou lírio Um jovem comum Com uma vida comum Com amigos comuns Mas com um segredinho Nem tão comum Naquela tarde Resolveu distribuir Papoulas Em frente ao cinema Da sua cidade Para aqueles Que assistiriam A comédia romântica Americana Com serenidade No olhar E mansidão Na voz Eles distribuíam Com um sorriso Quase infantil Para aqueles Que assistiriam A comédia romântica Mas as papoulas Acabaram E novamente Lírio murmurava As coisas Precisam mudar Suspirou profundamente E não disse mais um Ai No meio da sessão Lírio invadiu Metralhando Toda uma plateia Sem dó nem piedade Pavor Terror Tormento Homem Mulher Criança E velhinho Impulsas pelo chão Apoulas Ensanguentadas E na retina Megan Ryan Nicolas Cage Um beijo no caju As coisas mudaram Suspirou profundamente E não disse mais um Ai Lírio Lírio foi mandado Para um sanatório Do outro lado Da cidade E para a surpresa Do governo Ninguém Foi reclamar Seus corpos Ninguém Afinal Aquele garoto Mataram 123 mamutes 123 Mas pro governo Mesmo O problema Foi se livrar Dos corpos Afinal O que fazer Com tanta gente Morta E é ai Senhoras e senhores Que entra Mamutes Foods Um grupo de poderosos Que pagou uma certa quantia Numa jogada um tanto suja Que não vale a pena Entrarmos em detalhes Mas pra encurtar a história O governo lavou a mão Sobre os corpos E entregou a mamutes Foods Que virou do dia pra noite A maior E melhor Empresa de fast foods Do país Com seu sanduíche especial De carne de mamute Mas a carne Estava acabando E foi ai Que o governo Legitimou a caça Aos mamutes Mas E Lírio Teria sido ele Fruto do consumismo Exacerbado Teria sido ele Vítima de uma geração Sem perspectiva De quem é essa culpa? Das drogas? De Deus? De quem é essa culpa? Do refrigerante negro Que corrói o osso Os ossos E os dentes? De quem é essa culpa? De seus pais? Das drogas? Do Tic Tac De quem é essa culpa? Mas não vai ficar assim Nós vamos atrás disso Vamos jogar a merda No ventilador Se for necessário Rasgar o mapa Porque há algo de errado No ramo dos fast foods E quem sou eu? Eu sou Isadora Isadora faca no peito Eu meto o dedo na ferida E eu faço sangrar Porque comigo é assim A faca É no peito Porque eu acho a Calas De quem é essa culpa? Eu sou a Cali E eu sei a Cali When você está Nós vamos te dar